Deixa eu convidar você pra gente falar um pouco aqui sobre o programa Regularizar. Regularização fundiária é um direito garantido pela Constituição Federal e tá sendo efetivado aí pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tá certo? E também através do programa inovador, que é o programa Regularizar, tá bom? Que você aí, já já, a gente vai conversar com o doutor Leonardo Brasileiro, que está à frente aí dessa iniciativa e os seus benefícios aí que vem trazendo pra população, tá bom? Então, deixa eu sentar aqui no café, pra gente dar bom dia pro doutor Leonardo, começar a nossa conversa aqui junto com ele, esclarecendo pra nossa população também, né, um pouco sobre o programa Regularizar, porque muitas pessoas, doutor Leonardo, ainda estão assim, mas como é, o que é, como funciona? Primeiro, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Stephanie. O que que é o programa Regularizar? Ele vem com que objetivo? O programa Regularizar é um programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que já é instalado desde 2019, mas que agora, na gestão do atual presidente, ele ganhou uma nova roupagem, uma nova estrutura. Então, ele vem para trazer, tirar da informalidade esses imóveis que estão há bastante tempo, sem o seu documento, sem a comprovação, sem o titular daquela unidade. Então, é um programa inovador, de grande sucesso, e que vem aí trazendo grandes resultados para o Estado do Piauí. E está tomando, assim, uma grande repercussão, né, doutor? Uma repercussão positiva. É bom a gente pontuar, gente, porque famílias, famílias de vários lugares do nosso Estado estão conseguindo a sua liberdade, eu digo liberdade de morar, né, doutor Leonardo? É, a propriedade é um direito fundamental, né, dignidade, e é esse o objetivo do programa Regularizar, e o Tribunal de Justiça não está sozinho, né, há uma cooperação. É por isso que esse programa tem tanto sucesso, porque existe o Poder Executivo também participando fortemente, o Poder Executivo Estadual, o Municipal, outros órgãos também, o Inter, o Ministério Público em conjunto. Então, é por isso que o programa Regularizar, ele tem trazido grandes resultados aqui para o Estado do Piauí. Doutor Leonardo Brasileiro é a juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e é coordenador do programa Regularizar, e com a chegada do doutor Leonardo, deu uma intensificada nessa questão da regularização fundiária. Não só para a nossa cidade, mas também para todo o Estado, né, doutor? Todo o Estado. É um programa voltado para todo o Estado. Para todo o Estado do Piauí. Agora eu quero perguntar, muitos desafios foram aí, estão sendo enfrentados junto à regularização fundiária, né? Sim, sim, enormes desafios. Nós conseguimos avançar muito. Teresina, claro, eu acho que 90%, 80% dos imóveis que hoje foram regularizados, né, pelo programa Regularizar, estão em Teresina, mas também estamos avançando significativamente significativamente em todo o Estado, Parnaíba, Floriano, Campo Maior, e ontem tivemos um evento muito importante que conseguimos, participamos lá na cidade de Guaribas. Nossa! É, da entrega dos documentos, das certidões de matrículas aos cidadãos da cidade de Guaribas e a cidade, conseguimos um feito histórico, regularizar todo o perímetro urbano da cidade. Então, Guaribas hoje é 100% regularizado. Guariba que antes era... É, da região, em grande vulnerabilidade social, né, doutor Leonardo? Isso, isso, isso. Há que há algum tempo é sinônimo de pobreza, miséria. Guaribas não. Guaribas hoje é sinônimo de desenvolvimento, né? E isso foi possível graças ao governo do Estado, ao município de Guaribas e ao Poder Judiciário. Doutor Leonardo, quais os requisitos para a família regularizar a sua moradia? Como faz? O que precisa? Porque, diante de todo esse projeto, do engajamento de todo mundo, de todos que estão envolvidos, ainda assim existem muitas famílias que precisam regularizar a sua situação. Sim, sim. O requisito principal é a consolidação, né? Você está numa área consolidada já há algum tempo. Você já tem a posse, mas não tem a propriedade. Pelo programa regularizar, nós não julgamos processos onde haja conflitos. Então, tem que ter algo pacífico. Você está naquela propriedade, está naquela área, naquele imóvel já há algum tempo e você tem já a posse dela consolidada, mas não tem a propriedade. Entendi. Então, esse é o requisito principal. Daí, nós analisamos a documentação, fazemos o levantamento, geralmente é feito por equipe do Estado ou até privado mesmo, faz o levantamento da área, leva até o programa regularizar, nós submetemos a análise dos magistrados, encaminhamos, julgamos o processo, encaminhamos a sentença para o cartório, o cartório a partir daí já promove a titularização do imóvel, transferindo esse imóvel para quem ocupa essa área. Antes de fazer, antes de chegar ao final de receber a sua documentação, tem todo esse estudo e mapeamento do lugar onde... Perfeito. Todo o estudo, mapeamento, análise dos documentos, a gente analisa se é uma área de risco, a gente faz todo esse levantamento. Estando tudo ok, em um curto espaço de tempo, a gente consegue enviar o cartório por meio do nosso sistema, que se comunica com o sistema dos cartórios. É bom deixar isso bem aqui. E claro que o sucesso desse programa também vai muito da tecnologia. Então, nós temos tecnologia de ponta a ponta, do início até o final, quando o processo chega nos cartórios. Olha só, gente, é muito importante, viu? Fico muito feliz em compartilhar com vocês, principalmente com pessoas de outros municípios que estão acompanhando o nosso programa, né? E como o doutor Leonardo pontuou, ontem mesmo ele estava em Guaribas entregando mais de 300 títulos, doutor, quantos títulos? Lá foram 843 imóveis regularizados. Muitos imóveis regularizados. A gente tem um vídeo, gente, para compartilhar com vocês de uma entrega, uma das maiores entregas que foi feita no ano passado, doutor Leonardo, foi ano passado, né? Foi esse ano, foi esse ano, uma das maiores entregas de títulos aí a cidadãos que agora são donos, posso falar assim, são donos da própria casa com título em mãos. Vamos ver, pode soltar aí. Eu vim para cá, está com mais de 20 anos. Primeiro minha mãe veio, né? E depois dois anos. Só que minha mãe já faleceu. Eu estou realizando através dela também, né? Porque ela tinha muita vontade. Porque ela era muito medrosa no tempo. Por aqui ser uma invasão, ela ficava temerosa. E agora, onde ela estiver, ela está feliz por o que está acontecendo. É muito importante fazer a entrega de vários documentos de propriedade. É uma semana muito importante para a regularização fundiária nacional, porque estamos na semana de regularização do Conselho Nacional de Justiça, Solo, Seguro, Favela. E agora vocês podem dizer, sempre a cada pertenece a você. Estamos nós aqui, o regularizar nessa maratona, tendo essa grande satisfação de entregar aos moradores os registros, os documentos de seus imóveis. Pessoas que moram aqui há anos, na expectativa do recebimento desse documento, hoje estão realizando esse sonho. E eu estou muito feliz de estar aqui com esse documento, né? Porque com ele eu tenho poderes, né? De fazer qualquer coisa. Porque antes a gente não podia muito, né? E agora a gente pode. Isso aqui, através desse documento, a senhora trazia mesmo, definitivamente, o documento da sua casa. Oh, glória. A senhora não perdeu a fé e nem a esperança. Não. Resistiu. E agora foi para a lei dele. A senhora tem um lugar a agradecer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Parabéns para fazer uma trocada. Eu vou agradecer, né? Porque agora a casa é 23, né? Eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Eu estou emocionada. É imagem, Luísa. Virei celebribar pelo bom segundo. Ai, gente, que delícia a gente ver essas imagens. E a gente percebe que impacta positivamente, né, doutor Leonardo, a vida das famílias que estão sendo beneficiadas, né? São inúmeros benefícios. A segurança jurídica, né? O desenvolvimento econômico, social. Então, a regularização é muito importante. Olha só. Doutor Leonardo, teve... A gente teve pergunta aqui de telespectador. Depois eu faço aqui a minha. Perguntando quanto tempo demora. Como funciona essa questão do tempo, né? Acho que tem muitas pessoas aí que estão nos acompanhando, de alguns municípios, que acho que vivem nessa situação e já querem mudar, né? Isso é muito relativo, porque se toda a documentação estiver de forma regular, a gente não demora, acho que em média um mês. Nossa! Para regularizar um imóvel, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa de alguma diligência, demora um pouco mais. Mas o processo é muito rápido. Então, gente, é só você entrar em contato. Como faz, doutor, para dar início a essa regularização? Nós temos o pró-orbe do Estado, por exemplo. Nós temos o município aqui também, por meio da E-Turne. Em outros municípios, as prefeituras tomam a frente e dão início a esse processo de regularização. Temos também particulares que contratam advogados e conseguem fazer também todo esse levantamento técnico e ajuizam as ações. Agilizam, né? Agilizam. Então, de várias formas. Nós aqui em Teresina, o Poder Judiciário, já tem o Centro de Soluções Fundiárias, que funciona lá na Rua Joca Vieira, número 1449, bairro Joca. Então, lá nós temos toda a estrutura. Lá é um centro que agrega todos os parceiros, o Poder Judiciário, o Programa Regularizar, o Interp, o Ministério Público, todos os órgãos e entidades que militam, trabalham na regularização fundiária. Então, se dirija ao Centro de Soluções Fundiárias. Procure o nosso secretário, a nossa secretariária, que nós passaremos todas as informações sobre a regularização fundiária. Vocês podem ter informações no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tá? Lá você pode ver também o passo a passo e como dar início à sua regularização. O que a gente pode perceber nesse vídeo é que tem muita felicidade aí, né, doutor Leonardo? É muito gratificante você ver o povo realmente com a casa própria, vamos dizer assim, que é o sonho de muita gente, né? Pessoas que aguardavam há mais de 40 anos, né, recebendo o seu documento, trazendo essa segurança pra ela, essa tranquilidade, isso é muito gratificante. É muito gratificante. A gente tem fotos também, mais de um vídeo aí. Não sei se a gente tem as fotos aí da entrega de ontem em Guaribas. Se tiver, Dani, já pode colocar. Tem um vídeo, né? Ah, então vamos colocar aí o vídeo que a gente também tem aqui com a presença do ministro Barroso, né? E a gente pôde ver, doutor Leonardo, que é um movimento, eu vou falar movimento, que tá chamando a atenção fora do Brasil, né? Isso. Piauí hoje é modelo de regularização. É, modelo, o ministro Barroso veio, fez a entrega simbólica do selo Cidade 100% regularizada, de Guaribas, ficou muito feliz. E isso aí propagou pro Brasil todo, né? Nós estamos, assim, hoje como um dos principais estados na regularização fundiária. Nossa, olha só, a gente ficou orgulhoso, né, gente? Claro, claro. É um trabalho de formiguinha, né, doutor Leonardo, que antes estava, assim, adormecido e que agora deu realmente um boom e tá tendo uma expansão gigantesca, né? E isso, com a união de todos, a gente tá conseguindo avançar muito, trazendo muitos resultados importantes aqui para o povo do Piauí. Bom, a gente vê o que está expandindo e é o que a gente vai esperar ainda mais com você e toda a equipe e todos os parceiros, né? Eu falo parceiros porque tem muita gente envolvida, né, doutor Leonardo? Sim, perfeito, perfeito. Pra melhorar e expandir ainda mais o programa regularizar dentro do nosso estado. Porque são 224 municípios, já foram atendidos alguns municípios e ainda tem muito a trabalhar. Muitos municípios, vários prefeitos, lideranças estão procurando, né, já estão confiando no programa, esse programa já traz essa segurança para eles e temos um lançamento do programa, já com mais de 20 mil entregas de documentos. 20 mil entregas. 20 mil entregas, é algo histórico. E assim, nós temos muito ainda a crescer, claro, a avançar. Mas todos estão unidos com esse propósito. Eu tenho certeza que em breve nós teremos o Piauí 100% regularizado. Nossa, gente, que sonho, coisa linda! E está aqui na palma da nossa mão. Hoje a gente recebe o doutor Leonardo Brasileiro, que é coordenador, juiz, auxiliado à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E está aqui, vestiu a camisa mesmo, né, doutor Leonardo? Recebemos a missão do desbargador, do presidente do Tribunal. O presidente. Estamos fazendo de tudo para aproximar a justiça da sociedade e fazer uma prestação, trazer a população, uma prestação de qualidade. E a gente vê que ele está engajado, né? Ele também está engajado nessa... Muito, muito, muito. Ele é entusiasta. Quando ele assumiu a presidência, ele assumiu esse compromisso também com o governo do Estado, com os municípios, de também estruturar a unidade e dar um resultado muito importante. é o que ele vem fazendo. Ele está trabalhando muito, junto com todo o Tribunal, claro, entregando esse grande... ...efeito para o Estado do Piauí. Está aí, gente. E se você ainda tem esse sonho de ter sua casa própria, vive em uma situação irregular, você pode realizar esse sonho de conquistar a sua liberdade dentro da sua casa. como o doutor Leonardo falou, se você pode ter um advogado particular. Isso. Ou então procurar ajuda lá no Tribunal de Justiça, doutor Leonardo. Isso, no Centro de Soluções Fundiárias. Centro de Soluções Fundiárias. Também pode entrar no site do Tribunal. No site do Tribunal também. Lá contém todas as informações necessárias, os contatos que você pode utilizar para ter informações sobre a regularização fundiária. Junto com todos os parceiros, governo do Estado, Ministério Público. Defensoria Pública também é parceira do nosso programa. Todos estão envolvidos. Tenho certeza que a gente vai avançar muito ainda na regularização fundiária aqui no nosso Estado. E a gente vai estar aqui, com certeza, para poder transmitir. Porque o que a gente gosta de trazer é notícia boa, viu, minha gente? Principalmente de vocês, nossos telespectadores, que nos acompanham todos os dias. Doutor Leonardo, quero agradecer imensamente. Doutor Leonardo estava em missão ontem, em Guaribas. Hoje veio aqui no nosso programa para falar das novidades em Guaribas. Teve uma receptividade bacana lá, hein, doutor Leonardo? Bacana, muito bom. Foi muito bom mesmo. Uma festa muito bonita. Uma cidade em festa. E Guaribas hoje é modelo para todo o país. Cidade 100% regularizada. Cidade 100% regularizada. Olha só, gente. Que tudo, né? Somos exemplos aí para o resto do Brasil. Qualquer coisa não, meu amor. Doutor Leonardo, obrigada. Volte mais vezes ao nosso programa para trazer notícias boas a serem compartilhadas para a nossa sociedade. Porque a gente falou desse tema e você aí de casa pediu, na verdade, também, né? Porque ainda é um assunto que muitas pessoas, além de acharem que são inverdades, né? Sim, sim. Que não estão acontecendo, né? E aí a gente precisa mostrar que está acontecendo, que está evoluindo, né, doutor Leonardo? Isso, isso, isso. Estefane, eu agradeço muito aqui a oportunidade de poder esclarecer um pouco sobre o programa regularizado e a sociedade, a população que confie no poder judiciário. Estamos trabalhando muito para mudar essa realidade. Confie também no poder executivo, estadual, municipal, e todos os parceiros que estão aí todos direcionados para atender e revolucionar esse estado do Piauí no que se refere à regularização fundiária. Está aí, e você vestindo a camisa. Vestindo a camisa, sempre. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada.